Olá, está começando agora a edição semanal da LESC em Dia com as principais informações do parlamento catarinense. Os deputados aprovaram em plenário na última quarta-feira o projeto de lei que reconhece os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência no âmbito do estado de Santa Catarina. A fibromialgia é uma doença crônica que tem como principal sintoma dor constante por todo o corpo. Ela costuma ser acompanhada de outros sintomas como sono não reparador e cansaço, podendo causar também ansiedade e depressão. O projeto aprovado, que agora segue para a sanção do governador, é de autoria do ex-deputado Maurício Peixe e teve a pensar uma proposta semelhante apresentada pelo deputado Jair Mioto. A partir de agora, tendo a sanção do governador Jorge Melo, as pessoas com fibromialgia são reconhecidas também como pessoas com deficiência e têm os mesmos direitos, os mesmos acessos, que é algo tão importante. É uma situação que só realmente quem passa por isso, ou quem tem um familiar, um amigo com essa situação, é que consegue entender a magnitude e a importância dessa lei. Então, é uma grande conquista e vai valorizar essas pessoas que passam por tantas dificuldades em função dessa situação. O projeto de lei que proíbe centros de formação de condutores de cobrarem taxas adicionais ao disponibilizarem materiais didáticos acessíveis para pessoas com deficiência auditiva, também foi aprovado em plenário na quarta-feira. De acordo com a proposta, as etapas do processo de habilitação deverão incluir tradução em libras e emprego de tecnologias assistivas. Segundo o autor do projeto, o deputado Marcos da Rosa, alguns centros de formação têm adotado a prática de cobrar valores diferentes para pessoas com deficiência. A matéria agora aguarda a sanção do governador para se tornar lei estadual. Ele garante esse direito equitativo para as pessoas que têm deficiência auditiva, as pessoas surdas. Não é admissível que alguém que já tenha toda a discriminação, toda a dificuldade por ter nascido surda, quando entrar em um centro de formação de condutor ou uma autoescola, como era conhecida, para tirar a sua habilitação, tenha que pagar um valor adicional por isso. Isso é exclusão pura. Na terça-feira, os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei que permite o uso de pátios internos da Polícia Militar Rodoviária para descanso dos motoristas profissionais que atuam no transporte de cargas. Na avaliação do autor da proposta, deputado Márcio Machado, a iniciativa é uma necessidade, já que muitas rodovias não possuem local adequado para que os motoristas possam repousar ou pernoitar. A proposta agora precisa ser sancionada pelo governador para se tornar lei estadual. Com essa aprovação da lei, o caminhoneiro poderá descansar quando necessário na Polícia Rodoviária Estadual, tendo segurança, porque tem uma polícia, e ali poder depois seguir a sua jornada. Então é um projeto muito importante para a qualidade de vida, para as pessoas que estão transportando toda a logística do nosso estado, do nosso país, terem um ponto de apoio, um ponto para que ele possa realmente estar naquele momento, recarregar suas energias e seguir sua jornada e depois chegar a dar um abraço à sua família. Ainda durante a sessão de quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei que institui em Santa Catarina a Semana Estadual de Conscientização sobre a Perda e o Desperdício de Alimentos. O objetivo da proposta de autoria do deputado Napoleão Bernardes é conscientizar, sensibilizar e engajar os catarinenses sobre a importância de não desperdiçar comida. Um levantamento realizado pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, apontou que os alimentos que mais vão para o lixo no Brasil são o arroz, a carne bovina, o feijão e o frango. No Brasil há uma média muito grande de desperdício de alimentos. Num país como o nosso, que tanta gente passa fome, passa dificuldade, é lamentável que a média de desperdício seja gigante. Há uma média por família da ordem de 160 quilos de alimento desperdiçado por ano. O principal é arroz, as carnes e o feijão. Muito alimento desperdiçado. E tantas pessoas, em contrapartida, passam fome, passam necessidade, passam dificuldade. Então a ideia que veio dos jovens parlamentares de Guabiruba foi justamente de chamar a atenção da sociedade para esse tema e por isso a proposta dessa lei. Os deputados que integram a Comissão de Finanças e Tributação aprovaram um projeto de lei que busca alterar a legislação que instituiu em Santa Catarina o Programa de Habitação Popular Nova Casa e que criou no Estado o Fundo de Habitação Popular. O objetivo da proposta de autoria do deputado Márcio Machado é permitir que o governo possa realizar ações nas áreas de infraestrutura de programas habitacionais utilizando recursos provenientes de emendas parlamentares. O relator da matéria na comissão foi o deputado Ivan Nades. Alguns municípios pequenos de Santa Catarina têm dificuldade de fazer programa habitacional por falta de recursos. E outros deputados pretendem investir nesses municípios através de programas habitacionais. O que esse projeto de lei permite? Permite que os deputados possam passar para os municípios recursos de emenda parlamentar impositiva para a construção de casas populares nesses municípios onde nós constatamos baixa renda. Os deputados que integram a bancada do Oeste se reuniram com o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper, que apresentou um cronograma de obras para as rodovias estaduais. Segundo o representante do governo catarinense, a previsão é de que sejam investidos cerca de R$ 2,8 bilhões na infraestrutura das rodovias catarinenses. 47% desse valor deve ser direcionado para as rodovias localizadas no extremo oeste do Estado. Ainda segundo o secretário, mais de R$ 800 milhões serão investidos nos próximos dois anos na conservação das rodovias. Trazendo as demandas de Santa Catarina, em especial do nosso grande oeste, que compreende o meio oeste, o oeste e o extremo oeste. Praticamente todos os nossos investimentos de obras estruturantes estão 47% nessas três coordenadorias. 47% em investimentos. Todas nós temos obras impactantes, obras que com certeza vão trazer mais qualidade e segurança ao cidadão catarinense. Foi apresentado um cronograma de obras. A nossa preocupação entre todas as rodovias, a que nós identificamos no oeste com o maior problema, é o trecho entre Águas de Chapecó e Palmitos, que abre agora o processo licitatório dia 22 de maio, portanto a semana que vem, e tem um prazo de execução da obra até o ano que vem. Então, esse trecho de rodovia é o trecho que eu diria que é mais grave do ponto de vista da necessidade da obra, de uma obra estruturante nesse trecho. Os deputados da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia aprovaram um projeto de lei que inclui robótica e programação na grade curricular da rede estadual de ensino. A proposta de autoria do deputado Antidio Lunelli também prevê a disponibilização de vagas para profissionais da área nos concursos realizados pelo Estado. O projeto, que segue tramitando no parlamento, foi relatado pelo deputado Jair Mioto. Hoje nós vivemos a era da tecnologia, a nova revolução hoje é a tecnologia. E nós precisamos preparar essas gerações que estão vindo para lidar com isso. Então, quando a gente coloca robótica, programação, isso vai permitir maior acesso ao mercado de trabalho, vai permitir ao Estado também desenvolver novas tecnologias, porque isso estimula as crianças, os adolescentes, ao raciocínio lógico, até o contato mais intenso com o idioma inglês, que a maioria das coisas são de lá. Então, é importantíssimo para o crescimento e desenvolvimento da mentalidade, do raciocínio, para estarmos preparados para o futuro, para essa situação que, na verdade, o futuro já é hoje, já é o presente. Debater a situação dos trabalhadores da segurança pública. E este foi o objetivo de audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa na terça-feira. Na ocasião, foram expostas as condições de trabalho enfrentadas pelos profissionais e o impacto das atividades na saúde mental. Entre as principais demandas apresentadas pelo setor, estão a revisão do regime previdenciário e a conversão de tempo de serviço. A reunião foi realizada pela Comissão de Segurança Pública, a pedido do deputado Fabiano da Luz. O que se tirou de encaminhamento é que nós precisamos adequar a legislação para justamente proteger um pouco mais a saúde mental dessas pessoas, terem um acompanhamento maior com relação aos aspectos psicológicos desses profissionais. As condições de trabalho deles também precisam ser revistas para que eles tenham uma condição mais humana de trabalho nos seus locais, o aumento do efetivo para não sobrecarregar esses mesmos profissionais. A pesquisa que foi feita pelo nosso médico do trabalho identificou uma grave situação dentro dos presídios em relação à estrutura que hoje tem. Eles têm poucos policiais para atender um grande número de apenados, as condições de trabalho que esses servidores têm. Então, é necessário a gente olhar com uma atenção especial para esse trabalhador. A Secretaria possui grande preocupação com essa questão da saúde do seu servidor, em especial as quatro instituições que compõem a segurança pública, evidentemente, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros Militar. Para tanto, cada instituição possui órgãos de atenção à saúde ocupacional, de valorização do profissional e também de saúde e promoção social, no caso dos militares, com um anteparo de, inclusive, um hospital para dar esse suporte aos policiais, aos bombeiros e também aos seus familiares. A Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte recebeu nesta quarta-feira diretora do PROCON de Santa Catarina, Michele Rebello. A delegada da Polícia Civil foi convidada para falar sobre as demandas do órgão de defesa do consumidor, que funciona como uma diretoria da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviço. A diretora do PROCON ressaltou a necessidade de construção de uma legislação que dê protagonismo ao PROCON estadual. A gente pode construir uma minuta junto com o governo e com a LESC, no sentido de fortalecer o PROCON para que a gente possa ter um investimento maior em tecnologia, quem sabe um fundo próprio e outras políticas para que a gente possa, sim, dar mais amparo a todos os municípios catarinenses. É importante que a gente consiga padronizar e para isso essa comissão de defesa do consumidor e do contribuinte. Mesmo que numa área hoje delimitada para a comissão de legislação participativa, parece que há até uma ligação da necessidade inicial, que é justamente padronizar uma legislação que caminhe pela casa, que venha do executivo até para não ter o chamado vício de origem, e que possa contribuir para que o PROCON estadual desempenhe e desenvolva o seu papel, que é a de unificação dos PROCONs municipais, estimulando a cada município estabelecer as suas regras, mas dentro de uma linha que o próprio Código de Defesa do Consumidor hoje já determina. Os deputados suspenderam a sessão desta quinta-feira para prestar uma homenagem ao Grupo ND de Comunicação, que completa 35 anos de atuação em Santa Catarina. O presidente executivo do grupo, Marcelo Petrelli, ocupou a tribuna para falar sobre a história da empresa e os desafios para os próximos anos. O proponente da homenagem foi o deputado Napoleão Bernardes, iniciativa aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares. O Grupo ND foi pioneiro na televisão aberta a trazer a tese da regionalização da comunicação, ou seja, mostrar para as pessoas aquilo que acontece no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. Houve um tempo em que era muito fácil, pela internet, por exemplo, saber o que acontecia nos lugares mais longínquos do mundo, mas saber o que acontecia do lado de casa, isso era mais difícil. E ND teve vanguarda e pioneirismo, inovação, no sentido de uma comunicação mais humana, mais afetiva, mais aberta, mais próxima, e isso retrata essa história de sucesso aqui de 35 anos e por isso o reconhecimento do parlamento catarinense. E não deixa de ser uma forma de reconhecimento à comunicação do Estado de Santa Catarina. Rádios, televisões, jornais e as estatísticas mostram que são os meios, os veículos que mais têm a percepção de credibilidade junto à comunidade e por isso esse justo reconhecimento. O Santa Catarina é um Estado diferenciado, é um Estado onde o desenvolvimento regional, ele é, de fato, regional, ele é diversificado, ele é plural. Todo um conjunto da sociedade estar em cada uma das regiões empreendendo, promovendo e querendo ter qualidade de vida por conta disso. Então a comunicação tem que se inserir nesse contexto. Nós somos há 35 anos pioneiros nesse entendimento da comunicação regional. E a gente ser homenageado nesse momento aqui pelo parlamento, onde a casa da ressonância das ideias, no sentido dos 40 deputados aqui representarem toda a Santa Catarina e das mais diversas e distintas ideias e conceitos e valores e entendimentos, a gente está muito feliz por conta daquilo que ouvimos aqui. Ouvimos os depoimentos daquilo que construímos nesses 35 anos, mas aquilo que precisamos cada vez estar mais atentos, porque as pessoas se modificam, os interesses, as necessidades são cada vez mais intensos e disruptivos e cada vez mais necessários de entregarmos cada vez mais qualidade, mais verdade, mais responsabilidade e mais relacionamento com as pessoas e com as forças da sociedade constituídas. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do parlamento. Até a próxima!